Olá a todos, bem-vindos a mais uma Viagem de Caravana. Obrigada por estarem aí, obrigada pelo vosso apoio, sempre tão querido e generoso. E já sabem que podem ver no YouTube, metem lá o sininho e as notificações, recebem os episódios novos, comentem, partilhem, é muito importante. Se quiserem só ouvir aplicações de podcast no telemóvel e vão por aí fazer a vossa vida com as mãos livres e podem dar passeios, arrumar a casa, fazer o que quiserem e são mais livres de o fazer. E sem mais demoras, isto hoje vai ser assim. Vamos começar esta caravana. Uma página de Instagram que espereis-te todos os dias. Ah, o do meu irmão. Porquê? Gosto de ver o que é. É uma página profissional ou é privada? É um misto, é um misto porque ele é músico e designer e às vezes põe coisas do meu sobrinho. Também. Portanto, sim. Vais acompanhando carreira e lado pessoal. Exatamente. Que giro. Um cheiro da tua infância? As filhosos no Natal que minha avó fazia, minha avó materna. Onde é que isso se passava? Ela fazia normalmente em casa dela e eu estava de férias e portanto estava em casa dela e depois o Natal fazíamos normalmente em casa dos meus pais. E é esse cheirinho? Uhum. Ainda bem. No Natal? Ainda bem. E fazes? Não, não faço, mas por acaso gosto muito de filhosos e entro sempre à procura das mais parecidas com as da minha avó. Não é fácil de encontrar. E a tua mãe não? Não. Para onde é que vais quando precisas de te centrar, de te equilibrar, de estar contigo ou mudar alguma coisa na tua vida? Sei lá. Para onde é que vais ou o que é que fazes? Normalmente casa, eu sou muito caseira e portanto aquilo que preciso para me recentrar é um bocadinho sozinha em casa e aí tanto faz, pode ser no jardim, mas desde que esteja silêncio e que esteja sozinha consigo concentrar-me. Ah, e nem tem música? Não, não. Sem música. É assim. Um dia para onde não querias voltar? Talvez um dia da minha adolescência, em que estava assim numa fase mais deprimida e portanto não tenho assim uma memória muito boa. A data não tenho, graças a Deus. Alguma coisa vamos varrendo. Exato, filtrante. Mas não voltavas, não é para a adolescência toda? Não, não. Há alguns dias. Há alguns dias. Aqueles dias mais de antes. Sim, sim. Palavra preferida? Tempo. Então, eu acho que a palavra tempo engloba assim uma data de conceitos que eu acho que são importantes para a vida. O tempo que ainda nos falta, o tempo que resta, o tempo que já passou, que traz ensinamentos, memórias, como é que aproveitamos o tempo, a sabedoria que o tempo nos dá. Portanto é assim, engloba muita coisa importante. Iniciou o seu percurso como baterista num grupo de teatro de escola. Se alguma coisa estiver mal, já sabes, eu tirei tudo da neta. E passou por inúmeros projetos musicais como autora e intérprete. É cantora, compositora e atriz, letrista e multi-instrumentista. O mundo descobriu-a com Dream On Girl, a sua primeira afirmação a solo na coletânea e novos talentos FNAC 2007, mas o seu percurso iniciou-se uns tempos antes, quando ainda Rita Pereira integrou alguns projetos musicais como Atomic Bees e mais tarde, quando se junta à banda de David Fonseca. É mãe de uma filha de 3 anos, como é que se chama? Rosa. Rosa, que lindo. É licenciada em Psicologia Clínica e estudou canto lírico e piano. Tenho a honra de ter na caravana a incrível e super talentosa Rita Redshus. Muito obrigada. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Estive a ler um bocadinho, eu não gosto de ler muito, que é para descobrir aqui mais coisas. Sim. Realmente já fizeste tanta coisa. Verdade. Não é? É, eu às vezes só, eu sou daquelas pessoas que pouco se sente a pensar no que já fez. Sim. Muito de o que ainda quero fazer e o que é que posso fazer. Portanto, só às vezes quando me pedem uma... E eu cortei, eu cortei, cortei, cortei. Sim, às vezes só quando me pedem uma biografia ou dizem, ah, tens de atualizar, aí é que eu penso, é, realmente, eu já fiz uma coisa de coisas em áreas diferentes e é uma coisa que eu gosto, mas não penso muito nisso, no que já fiz. Só quando se faz ler aquilo tudo, eu digo, onde é que eu vou cortar bem? Corta, quando eu disse, não, estávamos aqui o episódio e tudo. Olha, vamos voltar às filhosas da tua avó e quando a Rita era pequenina, Rita Pereira, não é? Sim. Como é que foi a tua infância e depois um bocado da tua adolescência desses dias difíceis também? Sim. A minha infância foi uma infância feliz, tive boas referências, quer dos meus pais, boa educação, são os dois muito trabalhadores e pessoas com valores que eu acho que estão no sítio certo, portanto tive essa sorte, porque às vezes, aliás, precisamos de sorte para o sítio, no sítio onde nascemos, de quem nascemos, não é? E agora acho que todos temos noção disso mais próximo, não é? Sim, sim. E, portanto, acho que tive uma infância de grande imaginação, o que é bom. Era no campo? Vivi primeiro até aos cinco anos num apartamento e depois os meus pais decidiram mudar-se para o campo e que foi a melhor decisão que tomaram para mim e para o meu irmão e para eles também, porque, bom, tive uma vida livre, pés descalços. É engraçado, quando eu descobri logo, não é? Quando tu dizes imaginação, eu acho que isso, o campo traz muito, não é? Quem cresceu no campo? Traz. As brincadeiras que se tem no campo ou na cidade. O tempo lá está. E o tempo, lá está. E tudo diferente. Aliás, acabei por fazer o mesmo que os meus pais, agora com a minha filha com três anos, quando ela tinha dois, disse não, está na altura, morava no centro da cidade de Lisboa e depois pensei, não, vamos para o campo. Porque, de facto, a vida é diferente e o crescimento, a liberdade que se tem é completamente distinta de, enfim, de estar dentro de um apartamento, num prédio, como há muita gente e há pessoas que gostam e preferem, mas eu, de facto, cresci com esse contacto com a natureza, com os animais. É, porque no campo dá para se ir um bocadinho. Na cidade, antigamente, nós íamos também na cidade, não é? Hoje em dia, já ninguém deixa os filhos assim à solta. Não, na cidade. Isso era uma das coisas que me fazia imensa confusão, pensando na minha filha. Mas eu não vejo crianças a brincar na rua, porque como eu cresci assim, é primeiro um contraste muito, muito grande. E então tive essa sorte mesmo de crescer, ainda grande parte da adolescência, até sair de casa, dos meus pais, de viver num sítio maravilhoso, com uma liberdade tremenda. E percebi que com avós, nas férias, tinhas muita avós. Sim, tinha muito os avós, sobretudo os meus avós maternos, que não viviam no campo, mas tinham um quintalzinho. E, portanto, ainda se mantinha ali esse espírito campestre. E tive a sorte dos meus avós serem também muito criativos. Minha avó foi costureira, assim, desenhava mesmo fatos. E era uma coisa que eu adorava vê-la cortar, os tecidos e imaginar. E o meu avô era marceneiro. E, portanto, também fez muitas coisas. Coisas para o balé Gluen, que é na altura do balé, que ainda havia. Enfim, eram ligados às artes. Teste ali a vê-los fazer coisas, criar, não é? Sim, e eu acho que esse espírito, quer por parte dos meus pais, quer por parte dos meus avós, esteve sempre muito presente e acho que me influenciou muito. Quando é que começaste a sentir essas influências? Na música a alguém, não? Não, de forma profissional, não. Da parte da família do meu pai, havia muitas tias, sobretudo mulheres, que eu acho curioso, que eram autodidatas, tocavam guitarra portuguesa, órgão, enfim. Ai, que giro. Sim, mas ninguém nunca seguiu, assim, a carreira musical. Mas havia, tipo, música, assim, nas festas, nos jantares, não sei o que é assim. Sim, havia, 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 sobretudo férias de verão, quando íamos para a terra dos meus avós paternos, havia esse convívio, não é? Com o fado também. E depois a minha mãe também organizava muitas, entre os primos, sessões de teatro, porque fazíamos, enfim, para as pessoas da aldeia. Ai, que giro. E eu fugia sempre, quer dizer, eu ensaiava a fazer os ensaios, mas depois chegava a altura e desaparecia. Com vergonha? Sim. Eras tímida? Muito tímida. A de sério? Sim, 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 muito tímida. E, portanto, enfim, já sabiam, eles ensaiavam comigo, mas já sabiam que eu chegava ao dia e que não ia cumprir o meu papel. Ai, como, mas também não forçavam? Não, não, não forçavam. Ficavam, ah, Rita, por amor de Deus. Mas, ainda por cima, estávamos aí em família, não é? E agora, olha onde tu estás, nos palcos. Sim, a minha família diz muitas vezes que eu era a menos provável de algum dia vir a ter uma profissão com uma exposição pública. No entanto, é o que eu digo, é a minha vingança contra a minha timidez. Mas trabalha-se, não é? Eu já percebi que a maior parte desse vencer é trabalho, continua, vai custando menos. É mesmo, e há dias, pronto, que se volta um bocadinho ao ponto de partida. Mas vão-se arranjando algumas muletas, também com a idade não se vai se conhecendo melhor e, portanto, já sabe mais ou menos como reage em determinada situação. Mas, mas continua a ser tímida e continua a ser, tem alguma dificuldade, aliás, no meio brinca-se um bocadinho com isso, porque eu não sou propriamente a pessoa mais de ir a festas, de ir a concertos, não tenho assim uma vida social dentro do panorama musical muito presente. E tem a ver com isso, com a minha timidez. Com muita gente. Sim, sim. Fico sem saber. Eu estou sempre a dizer, tipo, eu não queria entrar na igreja porque está muito a olhar, quando ia-me casar, não é? Está muita gente a olhar para mim, sempre quer para ir a jantares que não conheço, tipo, vou sempre. Eu também tenho a dizer. Depois fico bem, não é? Pois, é, mas o primeiro impacto. É uma batalha, não é? É, também, eu também sou assim. E depois, foste crescendo, adolescendo, quando é que entrou a música, como é que isto começou? Também começaste a autodidata ou puseram-te a estudar alguma coisa? Os meus pais queriam que eu estudasse a minha mãe na altura, quis pôr-me no piano, mas eu com a minha timidez, nem pensar, portanto, já ir para a escola para mim era um sacrifício. Ah, era? Era. Portanto, comecei como autodidata, tive a sorte do meu irmão formar uma banda de rock, ali nos anos 90, e portanto, eu assistia aos ensaios. Eis quantos anos? Tinhas quantos anos? Eu devia ter uns 12, sim, à volta de 12. Antes da adolescência. Sim, antes da adolescência. E depois fui ganhando, eu sempre gostei de cantar e os meus pais sempre me disseram que, desde pequenina, que eu decorava muito facilmente letras, melodias, enfim, e escrevia, mas nunca tinha pensado sequer de uma forma muito séria em seguir alguma coisa que tivesse a ver com música. Mas, a partir dessa banda com o meu irmão, e o meu irmão era o baterista... E é engraçado, são os dois músicos. Sim. Crível. Sim. A partir dessa altura, tive ali um instrumento à mão e, quando o meu irmão não estava, apoderava-me da bateria e fui sozinha, imitando, vendo-o também, fui começando a tocar a bateria. E depois ficaste melhor que ele? Não. Na bateria, não. Mas, depois, enfim, fui ganhando o gosto também por ver como é que nasciam as canções com a banda ali e, enfim, depois, a dada altura, senti, não, mas eu, para tocar melhor o instrumento e para compor as minhas canções, eu preciso de saber tocar alguma coisa mais consistente. É uma escola melhor, é o piano, não é? É, é. É a escola... O piano é o instrumento, assim, mais completo para, acho eu, para se começar. E, então, pronto, aí sim, na altura falei com os meus pais, que foram os queridos e aceitaram, deixei, eu estava no décimo ano, no ensino normal, deixei o ensino normal e fui para uma escola profissional de música. Ah, sério? Ah, então descobriste mesmo, Cedinho. Sim. E eles... Mas depois foste ir à Psicologia, também? Já, depois de ter o curso, sim, terminado, Música. Já vamos lá, já vamos lá, que isso acho que ainda há muito tempo a falar. Sim. E pronto, e depois foi, tinha eu mais ou menos 17 anos, acho eu, ou 16, não sei, mas para mim foi um mundo que se abriu, o do conhecimento da música, maravilhoso. Eu adorava estudar música e foi mesmo muito importante, porque foi a partir daí que eu depois comecei, os meus pais ofereceram-me um piano e, portanto, eu depois comecei a tocar e fiquei obcecada, estudava horas, piano e canto e tudo. E os teus pais espetaculares, eu acho um espetáculo, não é? Sim, os meus pais nunca puseram em causa isso. Eu acho que... Saiu-vos da escola, não é? Onde todos andam, que é mais fácil, mas de repente agora vai para ali. Sim, acho que eles tiveram receios, como é óbvio, como pais, mas o facto do meu pai ter sido jogador de futebol e, portanto, já não ser uma profissão muito normal, não é? Portanto, andava, viajava pelo mundo para jogar, enfim, horários eram coisas diferentes. E a minha mãe ter sempre gostado muito de arte, em geral, música, teatro, tudo. Estava a pensar, qual era o da arte? Porque tem que haver um pai com talento escondido. É a mãe, não é? A minha mãe, sim, tem talento para a pintura. E para a música. Para a música, nenhum deles, assim, declaradamente tem. Não? Não. Aliás, a minha mãe brinca que é muito desafinada e, pronto, eu tenho que lhe dar razão. Ah, é? Sim. Mas, assim, para a música, curiosamente, acho que nenhum deles é especialmente dotado, mas são pessoas sensíveis e que gostavam muito de música. Portanto, nós tínhamos sempre música em casa e isso, esse gosto, acho que veio deles, não é? Mas, enfim, mas aceitaram, acho que por um lado perceberam que eu queria muito aquilo e eu era uma rapariga responsável. E depois pensaram, ia à bateria, o piano cai em casa, assim vai para as... Eu sei, faz barulho lá. Já estamos cansados. E compreenderam e apoiaram sempre. E mesmo quando comecei a cantar com um vocalista na banda do meu irmão, ir a concertos, quer dizer, eu era muito novinha, embora o meu irmão, temos cinco anos de diferença, ele é mais velho. Mas, bom, foram muito compreensivos e muito... E já ias a concertos logo, tipo, com quantos anos? Eu acho que eu comecei, assim, a cantar em palcos de uma forma, assim, mais séria, devia ter 14, mais ou menos, sim. É mesmo, muito tímida. Sim, foi isso. E tímida. E muito tímida, sim. Na altura virava um bocadinho de costas para cantar para o público. Exato, não estou aqui, eu sou só a voz. É isso. É o Spotify. É, mas foi um percurso, pronto, muito feliz nesse sentido, tive total liberdade para estudar aquilo que eu queria. E depois, como é que foi? Voltaste à escola normal ou sempre ficaste nessa escola? Fiquei, portanto, fiz até, era um curso profissional, fiz até o 12º ano. Depois tive um ano a estudar particularmente piano, canto e teoria musical para entrar na Escola Superior de Música, que era assim a única escola, enfim, que era o único curso superior que havia, em canto lírico, e entrei, mas estive lá há poucos meses e não gostei nada do ambiente, nem... Houve um grande choque, porque eu tive muita sorte com os professores que tive na Escola Profissional. E era muito diferente. E era muito rígido, muito estanque, portanto, não havia grande liberdade. E eu que tinha vindo para todos os efeitos do rock. Aquele contraste para mim foi estranho. E, portanto, acabei por desistir da Escola Superior, que foi uma derrota para mim muito grande. Lembras-te quando tomaste a decisão? Lembro-me, eu tive poucos meses lá e foi difícil depois de explicar aos meus pais, quer dizer, que tinha feito aquele percurso... Todo, que era para aquilo. Para entrar ali e que não gostava e que ia desistir, ainda mais, para mais que não havia grandes soluções, não é? Que não havia mais cursos, na altura, hoje em dia, felizmente, já há. Portanto, foi um bocadinho complicado e foi aí que eu fiquei, assim, perdida na adolescência. Eu queria muito isto, mas agora, de repente... E foi nessa fase? Essa fase foi complicada. Por outro lado, foi uma fase que, para mim, foi bastante deprimente, mas também muito produtiva ao mesmo tempo. Porque eu tive, depois de desistir das escolas, estive em casa. Sem fazer nada, aquele ano. Exatamente, até perceber, bom, o que é que eu vou fazer à minha vida. E esse ano foi muito curioso porque eu compus imenso e muitas das canções do meu primeiro disco, o Assol, foram compostas nessa altura. Portanto, acabou por ser um ano muito produtivo. Embora não me parecesse, não é? Porque eu estava desesperada em casa, não é? Com aquela idade. Mas em que escrevi muito. E tive a sorte do David Fonseca, na altura, já me ter visto e ter ouvido a minha antiga banda. E convidar-me para tocar com ele no projeto de Assol. E aí foi, bom... Aí sim, aí fiquei, enfim, mais profissional. Não como cantora. Fui tocar, na altura tocava teclas, piano. E foi muito importante porque com a minha banda, enfim, era... Tocámos em festivais e tudo, mas não era uma coisa assim. E eu não ganhava dinheiro, nem... E quando fui tocar com o David, de repente, eu estava num mundo profissional mesmo. E aprendi imensas coisas. Cresci imenso. E claro que foi um processo muito importante depois para a minha carreira Assol. Tu já conhecias o David? Eu conhecia? De figura? Sim, de figura pública, de músico. Nunca pensaste que ele algum dia viria a estar contigo? Não, de todo, de todo. Ele viu, por acaso, um concerto meu, Assolo, numa livraria. Já não sei como é que aquilo aconteceu. Tu estavas de costas. Quase. Tira, tu estás de piano. E ele disse-me que desde aí, e juntamente com o disco que gravei com a minha primeira banda, que, enfim, quando depois se lançou Assolo, que pensou, não, vou tentar que seja aquela miúda a tocar. Ah, que giro. Sim. E ainda foram há alguns anos. Foram, eu toquei com o David uns 6 ou 7 anos, sim. Sim, foi muito tempo. Sim. E foi bom esse percurso, ou sempre quiseste pensar, tipo, eu vou voltar a Assolo. Sim, eu acho que nunca... Enfim, para mim estava a ser ótimo porque também aprendi muita coisa enquanto instrumentista, não é? Não estar à frente e, de repente, estar com uma banda de suporte e tocar com outros músicos, com muita experiência, muito mais do que eu, não é? Tudo isso foi mesmo... É uma escola. É uma escola, foi uma escola mesmo. Isso foi muito importante. Mas, tanto ele como eu, ele dizia-me isso muitas vezes, sabia, tu estás aqui de passagem, eu sei que estás. Eu acho que parecia isso, toda a gente pensou isso, é engraçado. Sim, e pronto, e acabou por ser, eu na altura já fazia muitas, e mostrava-lhe, partilhava muito com ele as músicas que ia fazendo, e a dada altura, pronto, porque já tinha tantas canções e, entretanto, também já estava no meio e as pessoas começaram a... Eu mostrei algumas das coisas, percebi que havia alguma abertura, sobretudo na parte da agência com que o David trabalhava e também da parte editora, sobretudo a Paula o Homem, que foi uma pessoa que acreditou em mim e pronto, e depois o primeiro disco correu, de facto, muito bem. Muito bem. Sim. Espetacular. E onde é que vem o curso de Psicologia aí no meio disso tudo? Ora, o curso... Isso é fascinou-me imenso, tipo, Psicologia, e agora de repente? Exato. O curso de Psicologia vem... Ora bem, eu estava a tocar com o David, penso que há um ou dois anos, e eu sempre gostei de estudar. Aliás, estou agora a terminar uma pós-graduação de escrita de ficção, portanto, eu tinha esse bichinho, ou seja, eu não queria ficar... Ainda mais porque não tinhas acabado o curso superior em música, e então... E a minha mãe também gostava muito que eu tivesse, enfim, um outro suporte, não é? Uma preocupação normal. E então, eu na altura, quando fiquei aquele ano sem estudar, fui fazer psicoterapia e gostei muito de todo o processo de autoconhecimento e de descoberta e, enfim... E pensei, ah, se calhar podia estudar isto. Uma coisa que eu gostava. Eu gostei e queria perceber melhor, não é? Não exatamente com o intuito de vir a ser psicóloga, mas... Uma descoberta, não é? Uma descoberta, sim. E pronto, e inscrevi-me na faculdade, no ISPA, e assim, enfim, fiz o curso à noite, enquanto tocava. Incrível isso. Sim. Foi duro esse tempo ou foi bom? Ah, foi bom. Eu gostei, gostei. Aprendi imensas coisas que me interessaram e que uso até hoje e que, enfim, que são ferramentas, de facto, não é? E ajuda-te na música? Eu acho que... Ou nas letras, por exemplo, não sei. Eu acho que... Não, eu acho que nós só nos conhecemos e transformamos com o outro. Tanto sozinhos, só numa autoanálise, não crescemos muito. Não... Precisamos daquele espelho para nos ver e... E como é que o outro nos vê e como é que reagimos. Por isso, eu acho que o curso me ajudou, quer dizer, consigo perceber um bocadinho melhor alguns comportamentos humanos, se tem alguma explicação, ou se há alguma patologia, enfim. Isso para mim é mais claro. Ou, por exemplo, é um trabalho que faço hoje em dia e que me dá um gozo enorme, que é trabalhar com música, com pessoas com alguns déficits cognitivos, com autismo. E que têm sempre resultados incríveis, não é? Têm resultados incríveis, que move-me sempre, venho sempre muito feliz das sessões. Ou trabalhar com jovens com música e criatividade. E faz isso porque queres. Sim. Que giro. E é uma coisa que me dá muito gozo e, portanto, fiquei contente, ao mesmo tempo, por ter estas bases teóricas, não é? Do curso, aliada à música, porque, de facto, a música tem um poder brutal no ser humano. E isso é maravilhoso. E eu, quando estou a compor, é quase como esse processo, para mim, não é? Um autoconhecimento. Mas é uma coisa muito inconsciente, para mim, a música. Eu gosto que saia sem que eu analise. Sim, sem estar ali com o telescópio. Exato. Que giro. E depois, a seguir, quando lançaste o teu disco, acabou David Fonseca, não é? Sim, ainda toquei. Foi difícil a despedida? Foi, foi. Eu ainda toquei um ano, acho eu, com ele, com o Disca Sol, só que, de repente, a minha agenda, eu não tinha dias livres, era entre entrevistas, os meus concertos, os concertos toda a vida, realmente, foi assim um ano e o curso, eu estava a acabar o curso à noite. Portanto, foi assim um período bastante desgastante, mas bom. Mas, ao mesmo tempo, senti, tem que ser agora, não é? Temos que dar agora este passo. O salto. É, o salto. E depois, enfim, a minha carreira a solo. Também, no primeiro disco, durante o primeiro ano, estive a estagiar, o que também não foi fácil. A fazer o quê? Estive a estagiar na Segurança Social da Amadora, com casos bastante complicados. Ai, meu Deus, eras tipo super-homem, claro, quente, não é? Claro, quente de manhã e super-mulher à noite. Sim, era um bocadinho, era um bocadinho desprez, agora vou ver, sim. E, pronto, e percebi, ok, não, eu vou continuar com a música, porque, de facto, era pesado. E eu acho que também ainda não tinha estrutura sequer para profissionalmente começar a exercer, pelo menos ali naquele contexto, eram realidades muito duras, muito difíceis, para uma miúda de 20 e poucos anos. Nós sabemos sempre que o nosso país é pacífico e não sei o quê, mas acontece muitas coisas. Acontecem muitas coisas. Sim, há realidades muito duras. Muito duras. Muito duras. E, pronto, tive a sorte, depois, de facto, da música continuar sempre a progredir e, portanto, ter concertos, depois gravei outros discos. Nunca ficaste sem trabalho? Não, felizmente. Nunca tiveste uma fase, assim, daquelas... Não, felizmente não. A única que tive, assim, mais foi... Foi agora, tivemos todos. Tivemos todos, não é? Mas antes, não, fui sempre trabalhando e lá está. Eu também como tinha, tenho, tinha e tenho muita vontade de fazer várias coisas dentro da criatividade, não só dentro da música e mesmo dentro da música, bandas sonoras para teatro, para cinema, escrever livros infantis, música... Exato, eu tenho um teu, do Peter Pan, a capa amarela, que eu comprei porque achei lindo. Eu nem sabia, tipo, achei lindas as ilustrações e não sei o quê. São, da Cláudia, são lindas. E de repente vi que eras tu também ali. Sim. Eu sempre gostei muito de literatura, lá está, agora estou a acabar a pós-graduação em Escritura de Ficção. Mas sempre a fazer coisas também. Sim. Paralelas. Sim, muito paralelas e gosto disso, na verdade eu gosto, acho que todos nós temos vários talentos para várias coisas. Às vezes descobrimos, outras vezes não descobrimos, não é? Não, nós chegamos lá. Mas eu sempre que tenho uma oportunidade a um convite que alguém diz, olha, não sei se tu gostarias do dia, digo, ah, vamos ver. Não custa tentar, não é? Exato. É engraçado que eu cada vez, e com estas conversas aqui, cada vez chego mais à conclusão que esta história da profissão, de uma pessoa ter uma profissão, já está um bocado em desuso porque nós somos um conjunto de várias coisas e isso vai nos diferenciar do outro, não é? Sim. Tu tens psicologia com música, com isto e com aquilo, não é? Sim. Que se calhar outro músico tem outras valências noutros lados e não temos que ser só uma profissão ou ser só a profissão, só, é um conjunto. Sim, 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 e eu acho que isso é muito enriquecedor porque de facto depois se pode ir beber coisas aos vários sítios e juntar na profissão ou expandir e isso. E o que dá, e o que tu dás, acabas por dar, é muito único, não é? Sim, sim. É um resultado dessas experiências todas. Exatamente, sim. Eu acho, eu sou muito aberta a isso, qualquer coisa que me digam, sei lá, se me dizem assim, olha, agora queres fazer jardinagem? Quero! Vamos para lá. Vamos. Quantos discos lançaste agora, lançaste agora, é o quarto? É o quinto. É o quinto, sim. Perdão, tu estava... Eu também às vezes tenho que fazer quantos discos. Cinco discos. Cinco discos a sol, sim, mais os bandas sonoras de cinema e colaborações. Felizmente também tenho tido muitos convites de artistas portugueses e não só para colaborar. E este, sim, este foi o quinto, é o meu primeiro disco totalmente escrito em português e saiu em setembro passado e reflete muito este meu novo papel de mamãe. Também queria falar muito sobre isso. Tem três anos. Tem três anos. E li que não foi fácil ao início. Não, não. Eu tive uma depressão pós-parto e foi um processo... Aquele primeiro mês e meio foi muito duro. E às vezes, ainda ontem, ela me estava a pedir para ver fotografias dela em bebê. E revive-se, não é? Quando se vê as fotografias ou os vídeos, uma pessoa volta ao sítio e continua com uma sensação daqueles dias de angústia. Porque, de facto, foi muito duro. Mas era o que eu não sabias lidar, não sabias o que é que tinha. É hormonal também, não é? Aquilo é tudo uma misturada... Sim, é uma grande misturada. De coisas. De coisas. Eu, no meu caso, eu já fazia medicação, portanto, eu tenho uma depressão crónica desde cedo. E fazia medicação. E eu acho que... E nem sabia que havia depressão crónica. No meu caso, eu digo porque eu tenho desde os nove anos. E então... Dos nove. Sim. Portanto, uma coisa que eu fui percebendo, não é? Na altura não percebia e também na altura estamos a falar dos anos 80, portanto isso também nem sequer era muito falado. Muito menos em crianças. Mas eu acho que, no meu caso, há, de facto, um fator biológico e orgânico. Mas como é que... Hereditário também. Como é que são... Só porque há muita gente que ouve os sintomas aos nove anos. O que é que... Eu... Indiciou... Sim. Que poderia... Sim. Bom, eu era... Tinha muitas fobias, por exemplo, sociais. Fechava-me muito. Depois, se estivesse em contacto, sei lá, com outras crianças, num meio um bocadinho mais fechado... Tudo ok. Tudo ok. Agora, o facto de ir para a escola, para mim era um terror. Tudo o que me pusesse, de facto, em exposição, era muito fóbica, nesse sentido. Tinha mesmo fobia social. Olha, estudaste mesmo a volta a isso, hein? Sim, sim. Foi uma luta. Já a viste? Sim, é verdade. Foi uma grande batalha. É muito assim, triplamente, muito mais difícil do que uma pessoa que está tranquila em público e com pessoas, não é? Pois. Sim. E acontecemos, como aconteceu, antes de entrar em alguns concertos, ainda voltar a esses sítios. E depois pensei, bem, já não dá para fugir aqui. Agora vou ter que ir para o palco. Mas gostava-me. Felizmente, há uns anos que não me acontece. Mas no início, com o primeiro disco, ainda me aconteceu. Tipo, vou-me embora. Sim, vou-me embora. Estava na hora de entrar em palco e dizia, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não consigo fazer isto. E ele, tipo, em pânico. Sim, ele olhava para mim e dizia, o que é que eu faço esta rapariga? Vou empurrá-la. Mas, sim, foi um bocadinho, coitados. Coitada. Sim. Mas, bom, no fundo... E depois ias e passava? Tipo, era aqueles primeiros minutos horrorosos e depois... Sim, os primeiros minutos eram horrorosos e depois eu... Tipo uma branca. Era, era como se eu não tivesse ali, eu tivesse em suspenso, não sabia bem onde é que estava. Eu fui jornalista na SIC e eu sentia, houve uma vez que me puseram em direto e eu estava, puseram 3, 2, 1 e começou a filmar, não é? E eu pensei, vou fugir, vou fugir. Graças a Deus, tipo, não sei o que aconteceu, mas também... Sim. Horrível. Sim. Percebo isso. Muito pior um pauta, não é? Sim. Pois. Mas o que eu acho que acontecia depois era, como eu digo, como dizia há pouco no início da questão da vingança, não é? Não vou ficar, eu não vou... E então entra ali quase numa luta comigo e pronto, os concertos eram intensos porque de alguma maneira, claro que o público não se apercebia propriamente o que é que eu estava a viver ali, mas era uma batalha comigo própria de eu vou através da música que ultrapassar isto, não posso render-me a esta minha dificuldade. Ela não vai ganhar. É, não vai ganhar. Mas desde criança, enfim, que tinha estas questões e isolava-me também, portanto, são sinais, obviamente, em crianças que indicam que qualquer coisa não está a funcionar bem, e pronto, e foi com a terapia e depois mais tarde já na depressão pós-parto que, claro, quando uma pessoa tem depressão há um lado biológico, químico, que não está equilibrado como qualquer outra doença, mas eu só com a depressão pós-parto é que tive a certeza, porque fiz umas análises específicas, a serotonina, a dopamina, enfim, e que de facto o mínimo da serotonina é 40, o mínimo aceitável o valor, e eu tinha 7, portanto, sim, não sei sequer como é que eu me levantava. Isso é muito bom dizer-vos aqui, porque ainda há aquela coisa de não se ligar muito à doença psicológica como sendo uma doença também física, não é? É, 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 e eu posso dizer isto, eu tive, eu antes, eu comecei a ser medicada depois, agora há muitos anos que sou medicada, mas eu tinha, obviamente, como era mais nova, tinha algum pudor, mas eu com esta idade já tenho de ser medicada para sempre, mas a verdade é que quando eu era medicada melhorava bastante, parava a medicação e passado ali uns tempos vinha outra vez, sem que alguma coisa específica na minha vida acontecesse, portanto, havia de facto ali um decréscimo químico que me levava outra vez para o buraco, e percebi que, pronto, às tantas desisti, fiz imensas terapias, fiz psicanálise, enfim, e tinha o curso, e tinha o curso, portanto, não foi por falta de tentativa, através do diálogo e da compreensão. É porque há, se calhar, mesmo em um déficit de hormonas, não é? Exatamente, há pessoas que, o cérebro é como ter diabetes, é igual, só que socialmente há um, enfim, há um peso brutal na questão da doença mental, quando ninguém hesita, se tiver uma dor de cabeça ou uma problemática qualquer, por exemplo, de diabetes, de fazer medicação para isso. Ninguém põe em causa, claro que vai fazer, mas quando são doenças do foro psiquiátrico, as pessoas têm pudor, têm pudor de ir ao psicólogo ainda, como se fôssemos todos malucos. Somos todos malucos. Somos, é só para avisar. Sim, pronto, uns mais que outros, é verdade, mas somos, e por isso, acho que tem que desmistificar muito isso. E depois do, tipo, tens que largar depressa, porque causa dependência, hoje em dia, há aquela ideia de que as pessoas ficam outras pessoas, não, é verdade, quando a medicação é acertada com a pessoa e com a questão da pessoa, na dosagem certa, eu sou, eu sou, eu não fiquei diferente, a única questão é que eu não fico toldada por pensamentos e por uma atitude de existência em relação à vida, não é? E isso faz toda a diferença, porque eu não tenho, propriamente a minha vida, não se justifica que eu não esteja bem, felizmente. E eu estava a pensar que é tão incrível uma pessoa, tipo, vê-te e nunca pensou que desde os nove anos que tu travavas essas batalhas, não transparas. Sim. E isso é muito importante também, porque às vezes estamos a ver a cara e é muito mais do que isso, não é? Sim, sim. E as pessoas podem estar a rir e estarem destruídas por dentro. E acontecia muitas vezes isso, e a ter pensamentos horríveis e estarem socialmente e ninguém fazer ideia do que eu estava a pensar. Portanto, acho que há muita solidão à volta disto por causa do preconceito e temos que desmistificar isso mesmo, porque há muita gente em sofrimento, em silêncio, desnecessariamente. Há formas, há pessoas hoje em dia, a medicina, a psiquiatria evoluiu muito, há medicamentos já muito bons, que se podem largar, passado um tempo. É uma ajuda como uma dor de cabeça para uma dor qualquer. E também não há mal nenhum, como eu, em ter aceitado, eu sou, tenho este, eu não produzo strutonina o suficiente para me manter equilibrada, o humor estar equilibrado, portanto eu tenho que tomar a medicação, ponto. É como uma vitamina qualquer, como o cálcio. Exatamente. Exatamente. Pronto. E portanto, acho que isso é uma coisa importante. E a depressão pós-parto também acho que foi um tema e tem sentido. Foi aí que tu sentiste? Eu vim muito abaixo, eu não estava à espera, é porque eu estava medicada e sim também à medicação compatível com a amamentação e para a gravidez. Ok? Eu tomei, a minha filha é perfeitamente normal, felizmente saudável. Eu aprendi, não sabia, aprendi com a Jéssica Ataíde que também falou publicamente disso que tomou. Exatamente. Portanto, é possível. Eu tinha um pânico, eu não sabia que, na gravidez sabia, mas da amamentação tinha muitas dúvidas que houvesse alguma medicação compatível e portanto o meu grande receio quando ali nas primeiras semanas comecei-me a sentir bastante embaixo era, eu não quero deixar de amamentar a minha filha. Então vivi durante algum tempo neste dilema horrível que era, eu preciso de ajuda. Eu ou ela? Exatamente. E então foi muito desgastante, foi muito duro. O que é que aconteceu? Hormonalmente, obviamente, que o meu corpo ficou todo destramolhado como qualquer mãe e comecei, lá está, a ter pensamentos circulares de eu não sou suficientemente boa mãe para cuidar dela e se acontece isto e se acontece aquilo, é uma ansiedade gigante, uma responsabilidade enorme, isolar-me, não é, nestes pensamentos porque pensei, bem, não era suposto. Eu não posso dizer isto. Eu não posso dizer isto, isto é um sinal óbvio de que eu sou uma péssima mãe, portanto eu não posso partilhar isto. Sim, é pôr aquela cara, está tudo bem, e vê se o bebê chegou, está tudo ótimo. Sim, mas não é verdade, é muito duro, os primeiros tempos, então o primeiro bebê é duro. É uma loucura. É uma loucura, muda a vida, muda a pessoa, muda tudo. E aí lá está, e temos as hormonas todas feitas no ex. Exatamente. Ou podemos ter. Podemos ter e às vezes os partos não são fáceis, por acaso o meu, a minha gravidez e o parto foram correr, correram tudo bem, mas lá está, depois ali a seguir tive este percalço. Mas pronto, procurei ajuda e há, há centros. Foste logo, falaste, é teu marido? O meu marido, sim. Falaste com ele ou estavas mesmo isolada até dele? No início isolei-me completamente, a dada altura eu percebi que precisava de ajuda, porque só chorava, não dormia, portanto já estava ali com um cansaço também terrível e pronto, e aí me disse, não, preciso de ajuda. Fez-me muito bem falar com duas amigas que na altura também tinham sido mães e apesar delas não terem passado de uma depressão pós-parto, havia muitas coisas que eram semelhantes, dos dias para serem iguais, de não terem tempo para elas, de agora isto é uma prisão, isto vai ser sempre assim. Pronto, havia uma data de coisas que me ajudaram nessa partilha, mas percebi que o meu estado anímico era mesmo, eu precisava de alguém técnico que me ajudasse e descobri o centro do bebê, que me há mais, mas recomendo o centro do bebê porque tem uma equipa especializada de psiquiatras, psicólogos, enfermeiras, tudo focado para o bebê, para a mãe e para a família. Para essa fase, não é? Para esta fase, portanto foi uma grande, grande ajuda e pronto, e fui medicada, uma medicação compatível com o leite, aliás a minha filha foi amamentada até aos 3 anos e meio. Então até agora. Quase até dezembro, portanto. Espetacular. Sim. Porquê que querias dar tanto de mamar? Porquê que tinhas essa ideia? Podia não ter, não é? Era mais fácil. Era muito mais fácil. Uma prisão nesse caso para ti. Sim. Eu gostava, nunca pensei que viria-se a amamentar até aos 3 anos, confesso que isso não de todo, mas gostava desse, é curioso também perguntar-lhes isso e eu acho que é importante porque há muitas mães que querem e por algum motivo não conseguem, por variados motivos e isso também é uma coisa que leva a ser um leite. Muito julgadores, não é? Isso é terrível, ou mesmo a mãe não querer. Não querer. Pode não querer. E isso às vezes pesa bastante. E a amamentação é uma coisa muito dura. Muito dura. Muito dura e muito desgastante. Para menos aquele início, não é? Depois a seguir, pronto. Sim. Quando se ultrapassa aquela fase. Mas é muito cansativo. É muito dura. Muito cansativo. Durante a noite tudo é cansativo. Portanto, e acho que é importante, acho que de facto se põe tudo cor de rosa ou azul. Já estamos melhores, não achas? Não sentes? Já há muita gente, mesmo figuras públicas e tudo. A falar sobre isto, sim. Felizmente. E falaram que não foi fácil e passei por isto. Sim, felizmente. E sabes que é super importante. É, é muito importante. E dizem muito mal das redes sociais, mas eu acho que isto, as redes sociais trouxeram alguma transparência. Sim, sim. Também na vida das pessoas. Sim. E partilha. Verdade. Eu, enfim, às vezes que tenho tido oportunidade para falar sobre isto, o feedback que tenho é impressionante. Há muitas mães do outro lado que ouvem e que precisam. Estão sozinhas. E que estão sozinhas. E que dizem, olha, obrigada, já contactei, já estou a ser acompanhada. Isso para mim é uma coisa, porque eu não quero, ou gostava, que nenhuma mãe passasse por aquilo que eu passei, porque foi difícil e por isso, e é um momento tão bonito e tão importante da vida do bebê e da mamã, que há ajuda, portanto, não há mal nenhum passar, mas há ajuda, não precisamos ficar sozinhas. Sim, e as coisas podem melhorar um bocadinho com essa ajuda. Claro que sim. E a informação, não é? Ela agora tem três anos. Sim, três anos e meio, sim. E então está no campo a correr. Está a felicíssima da vida. Adora, mexe nos bichos todos. Enfim, eu acho que é uma criança muito feliz. É, também tem talento para a música, já sendo... Ela vai lá para o piano tocar, mas para chamar a atenção do que outra coisa. Mas sim, mas quer dizer, inevitavelmente há muitos instrumentos em casa, portanto, o meu menino também é músico. Pois, é também é guitarrista. É guitarrista. Já, sim. E portanto... Onde é que o conheceste? Através de uma outra amiga cantora, que ele tocava com ela e conhecemos-nos assim, socialmente. Amor à primeira vista ou demorou? Foi, eu sou muita cusca. Foi uma paixão intensa, logo assim, no início. Foi, não demorou assim muito tempo. Olha, porque eu também aprendi aqui no podcast que quanto mais cedo a música entrar nas crianças, melhor. E o piano, então, tens isso. Porque o piano também dá para outras coisas. Matemática, não sei o quê, não é? É uma grande escola também. É, aliás, a música é muito matemática, não é? A leitura das partituras... Por isso é que eu não tenho jeito. Eu também não era boa à matemática, só algumas coisas. Mas, sim, é uma linguagem também abstrata e trabalha várias, na verdade, várias coisas importantes nas crianças. Concentração, a repetição, o foco, a atenção auditiva, motor, portanto, a coordenação motora no piano, por exemplo, as duas mãos, não é? Que fazem coisas distintas. A resiliência. A resiliência, que é muito importante. Então, hoje em dia... Sim. E, portanto, é um desafio muito bom para as crianças que as ajuda... Eu acho que, costumo dizer que a melhor maneira para aprender é a brincar ou com qualquer coisa que dê prazer, não é? Eu acho que é o que fica mais em nós. E, portanto, através da música, seja o piano ou até outro instrumento, ou mesmo só o coro, cantar, acho que é uma componente que, apesar de se escolher ou não ter uma vida, uma carreira artística, é qualquer coisa que nos ajuda. Mais que não seja o ouvir, melhor. E retirar mais prazer daquilo que se ouve na música e até das pessoas, não é? Os outros, saber ouvir. Sim. Pois é, tão bonito isso. O teu álbum está a correr bem? Sim. Depois desta pandemia, que isto deve ser, não é? Uma pessoa que trabalha, trabalha e de repente, pumba. Sim. Foi uma dureza. Ainda continua porque as coisas não estão normalizadas, não é? E foram dois anos praticamente de romba aqui. Enfim, de possibilidade de trabalhar. Sim, as coisas que estão a correr, nota-se, claro, uma grande diferença e já há mais datas e mais concertos e há mais público e, enfim, as pessoas estão mais relaxadas, felizmente, porque também precisam, não é? Precisam de sair, de ouvir música. Se não isto istoira às cabeças também das pessoas todas, não é? Até porque já, o vírus já está mais tranquilo, não é? Sim. Não sei se posso dizer isto, mas não foi aquele início que... Claro. E que não sabíamos também o que era, não é? E morreu tanta gente, não é? E morreu tanta gente, claro. Ele enfraqueceu e pronto, e as pessoas estão a ganhar mais confiança. Sim, graças a Deus, sim, sim. E sim, o disco acabou por sair em setembro, já estava gravado desde... Já perdi a conta do tempo, mas estava gravado há mais de um ano. Isso deve ser uma frustração, não é? Teres um trabalho, tipo, que estavas... E depois está uma quebra, não é? De repente, se calhar já vais analisar um bocado. Eu tinha feito isto, se calhar não tinha feito diferente. Sim. Aí deve ser uma luta horrorosa. Acontece sempre, eu digo que tive a sorte de... Como este disco é muito sobre o processo de gravidez e da maternidade e do processo de autodescoberta, no fundo, que é este mergulho na maternidade. Não passou de tempo, não é? Porque é uma coisa que me vai acompanhar o resto da vida. Mas se calhar se fosse um disco que não tivesse, assim, uma temática tão forte para mim, se calhar já, de repente, não fazia muito sentido lançar. E já estavas a criticar-te, não é? Claro. E a julgar-te. Já não me faz sentido. Sim. Portanto, sob esse aspecto, tive essa sorte. Mas, por exemplo, há colegas que lançaram antes mesmo da pandemia, do primeiro confinamento, e isso foi terrível. Porque aí é que foi mesmo, é quase um nave morto, não é? E a pessoa lança e a seguir fecha tudo. Portanto, isto foi muito duro para toda a gente, mas para os artistas, de facto, foi terrível. E ainda não está normalizado. Mas pronto. Porque depois viraram-se para o online, mas não é a mesma coisa, não é? Não é nada a mesma coisa. E até porque no online não se recebe propriamente dinheiro, não é? Pois, e depois é esse lado que as pessoas precisam de viver, não é? Exato. Portanto, quer dizer, houve muito boa vontade de muitos músicos, de partilharem a sua música e a sua arte, não só músicos, com o público, enquanto estava tudo fechado. Mas foi para o bono. Mas muitas das coisas, quase todas, foi para o bono. E portanto, também é duro, não é? E nesta fase, se isto voltasse a acontecer, eu acho que já ninguém tem essa energia para dar sem receber nada. Mas pronto, eu tenho concertos, já dei alguns concertos com este disco. Tenho um concerto de apresentação no próximo dia 29, no Capitólio, do disco, em Lisboa. E pronto, estão a continuar a aparecer datas, felizmente. Sentes que o público, depois disto e ter percebido, eu pelo menos acho que estou com um carinho enorme pelos artistas, porque custa-me ver todos os projetos parados, parados, parados. E como, sei lá, os restaurantes, ou como... Sim. Acho que nasceu uma empatia ainda maior pelo trabalho dos outros, depois desta fase tão difícil. Eu sinto isso. Sei lá, pessoas que, se calhar, até não eram tão ligadas, que eu conheci, que não eram tão ligadas, ou tão sensíveis a essa questão do que é a vida de artista, não é? Como é que se ganha a vida. E que, de repente, às vezes me escreviam, pessoas até mais velhas, de gerações um bocadinho mais velhas, e diziam, estão coitadas de vocês agora. Pois, é isso. Só pensem em vocês, e de facto nasceu uma empatia bonita, de compreensão e tentativa de ajuda, de alguma forma, porque é uma profissão já de si frágil, não é? Muito incerta, muito instável, e pronto, e com este panorama, quer dizer que estávamos mesmo privados de fazer aquilo que nos dá de comer e de pagar as contas, e foi bonito ver isso da parte do público. E vai ser ainda mais agora. Como é que relembra lá as datas outra vez? Então, a próxima é dia 29 de Abril, no Cine Teatro Capitólio. Tem que me despachar a pôr isto no ar, não é? Se puder sim. Pois tenho, vou tentar, se não vai haver mais datas. Vai haver mais datas, espero que sim. Em Lisboa, depois estão próximos, não. Mas nada bom, vamos passear. Está mais calor. Exato. Adorei ter-te cá. Ai, trouxeste alguma coisa, pediram-te? Claro. Era para, já sabes, não era para dar. É para dar. Ai, que querida. Pronto, é o meu disco. É o meu disco, sim. O lado bom porquê? Já agora que estamos aqui a falar. Olha, apesar de tudo, portanto este disco acompanha o início da minha gravidez, a gravidez. O cocitocine. Não é que o máximo? A gravidez e o pós-parto. Portanto, muitas das canções, uma delas, o Vai Tristeza, foi escrito já em depressão pós-parto, com a minha bebê ao colo, andava eu a fazer piscinas pela adormecer no Canguru, na Avenida da República, na altura ia escrevendo as letras, ia-me aparecendo. Portanto, é um disco muito em carne viva, não é? Nesse sentido. E apesar de ter, enfim, ter sido um processo intenso, tenho a certeza que sinto isso mesmo, que o meu lado bom agora é muito melhor do que o que era antes de ser mãe e antes de ter passado por isto. Portanto, o lado bom. Foi também nesta altura que decidiste ir para o campo, de certeza. Foi. O campo também cura um bocadinho, não é? Cura muito. Muito. Obrigada por estar cá. Obrigada a eu, Rita. Todo o sucesso do mundo, adorei mesmo ter-te cá. Obrigada pelas partidas que acho que são sempre importantes para quem nos ouve e pode mudar a vida de alguém. Obrigada. Obrigada. Já sabem, vejam sempre o vaso lá de bom, que ele está lá sempre, mesmo nos dias mais tristes. E acompanhem a Rita Redschuss e deem o retorno depois de dois anos desta loucura. Beijinhos, boa semana.